Rolândia, segunda-feira, começando a chover. Já choveu um pouco de manhã e agora quando são 10h40, voltou a chover bem leve. A Avenida Interventor Manoel Ribas. Antigamente eles falavam que essa avenida é a Avenida dos Bancos. Hoje falam que a avenida, uma das avenidas comerciais, a Interventor Manoel Ribas e agora essa que vai, que eu vou cruzar aqui, a Expedicionários. Também a Avenida Comercial. A Avenida Comercial. A Avenida Comercial. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.